A maior exportadora de melão do Brasil Já perde a bonificação aí o Douglas Bora, bora, bora Descobre passar Tanto em seguida Prepara também pra vir Uri Quiroga Alô Célio Prepara Júnior Sobe também pra vir Alexandre Augusto Alô Paulinho de Cuca A tudo certo é Douglas Já desce, já desce Leve de agar Olha, vai O Fábio Paulcino Diretor-Presidente Ao lado do seu irmão Paulcino Júnior Quem quiser correr hoje É só passar o rádio Já tinha pedido a bonificação dupla Vai descendo aí Douglas É só pedir aqui a mim Que eu vou encaixando Eu, Aninha A gente já encaixa pra correr agora Desce o trabalho Douglas Vai descendo Vem Uri Quiroga Vai Douglas Leva o banho da carga Valeu que ele volta na pista Agora vem de volta em Uri Quiroga Passa a volta 189 A representação de Mossoró Agrícola famosa Mossoró Tibão e Pedro Vino Vai Douglas Leva o banho da carga Valeu Total geral 27 na segunda surja 27 na segunda surja